Olá, rapaziada! E aí, como é que vocês estão, cara? Rapaziada, é o seguinte, bora pra mais um videozão aqui. Cara, eu acredito que muita gente que quer colocar partida elétrica na sua moto se pergunta quanto é que sai um kit, né? Partida elétrica desse daqui. Rapaziada, eu sinceramente, se for pra gente comprar peça por peça, é só lembrando que uma parte do kit, quem mandou foi a Magnetron pra gente, né? Fazer esse teste aqui, fazer essa montagem, né? Só no kit mesmo só faltou em questão somente a engrenagem redutora, o pino e a bucha e o que mais? O CDI, que isso aí não acompanha no kit. Só lembrando, pessoal. Pra quem não sabe, quando você coloca partida elétrica numa moto só a pedal, você tem que trocar o CDI dela. Eu não sabia. Na verdade, a primeira partida, né? Ela pegou com dificuldade, mas acabou pegando. E aí, com o longo do tempo, né? Vão em dois, três dias, ela já não pegou mais de jeito nenhum. Somente no pedal. Aí eu tive que comprar um CDI de fora a parte, que no caso do CDI, ele varia de 120 a 150 reais. Vai depender da marca que você quer botar. Uma melhor, tipo Magnetron, vai custar de 120 a 145 reais. Vai depender de cada região. Tá certo? E o que que acompanha num item desse daí, Juliane? O que que você colocou na sua moto, rapaziada? Num item que você vai comprar lá no Mercado Livre, né? O ML. O que que você vai comprar? O kit vem com exatamente 21 itens. Isso eu tô contando com o parafuso e até aquela placazinha que fica abaixo da placa de partida. Certo? No caso, vem o motor de arranque, quatro parafusos, né? Que é fixador da placa de partida, né? Vem aquela engrenagem grandona, que é a cremalheira que fica atrás do magneto. E um, 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 ressaltando pra vocês, né? Que o interessante, não compre kit que não vier com o Magneto, viu, rapaziada? Porque essas motos aqui, principalmente o kit pra essas motos aqui, esse valor, eu tô falando pro kit da Titan 150 2004 até 2008, certo? E, ressaltando, tem que colocar, pessoal, o Magneto, que é muito importante. Vocês sabem que essa moto aqui, ela não gera muito bem. Eu tô aqui com uma colinha aqui, ó, dos componentes, né? Que precisou e o que é que eu troquei. E quanto é que sairia o serviço, né? Claro, aqui na oficina, porque no outro lugar pode custar um pouco mais caro, certo? Olha só, vem 21, 21 itens no kit, que vem 4 parafusos fixador da placa, daquela engrenagem cremalheira grandona que fica atrás do Magneto. E vem a placa de partida, que é o que faz ela girar só em um só sentido, né? Pra não travar, logicamente. E aí vem o que mais? Vem o motor de arranque, vem a engrenagem redutora, vem o pino, vem a bucha que fica na engrenagem redutora. Vem o que mais? O relé de partida, vem a junta da tampa lateral, como vocês estão vendo aí. Vem a placa de partida, que eu já tinha falado, né? No início, porque eu tava aqui. Vem o botãozinho de partida, que é o interruptor, né? Vem aqueles cabozinhos de ligar da bateria para o motor de arranque, não, da bateria para o aterramento. E vem do relé para o motor de arranque também, e do motor de arranque para o... Alguns deles tem, se faltar, dá para criar, dá para fazer. E tem um outro aí, um chicotezinho aí no meio, que eu não sei identificar nem de onde é que é. Por quê? O meu sai um pouco mais caro, porque eu coloquei o chicote completo já da ES, pessoal. Da 150 ES. Porque dava para fazer com o chicote que já estava nela. Sendo que ia ficar um pouquinho de gambiarra, eu não queria. Eu queria como se fosse já vindo de fábrica, né? Tudo direitinho, sem ter aquele... Mas dá para fazer e fica muito bom, pessoal, certo? E isso aí você vai economizar muito mais, porque só o chicote, pessoal, é um chicote de boa marca, tipo magnetron, ele custa de 185 a 200 reais. Vai depender da região, mas, claro, a qualidade compensa demais. Então, eu quis somente se fosse magnetron. Então, o que acontece aqui, ó? Aí vem mais um óleo, uma troca de óleo. Bora fazer aqui uma listazinha aqui, ó. O kit, no Mercadolivre, o mais barato que eu encontrei foi 687. Para chegar aqui na minha... Estou fazendo um comparativo como se eu tivesse comprado todas as peças para colocar nela, certo? O kit custa 687. E o frete, para chegar até aqui, custa mais 43, certo? E o que mais aqui? O chicote, o chicote completo, ele custa de 145 a 180 reais. 185, né? A gente já está contando o valor já de instalado. CDI custa de 120 a 145. Eu vou botar sempre o preço mais baixo. Óleo, 30 reais. Serviço aqui, que seria em 150 reais. Isso tudo, pessoal, juntando, deu 1.215 reais, certo? E isso, pessoal, é... Colocando tudo como se deve, certo? Bonitinho, relé de partida, o relézinho, né? Com chicotezinho, sem gambiarra no meio. O chicote completo, sem nenhum tipo de gambiarra. Só o... Tipo assim, como se você é saído de fábrica, daquele jeito. Então, eu optei por isso aí, por quê? É muito mais... Opa, meu amigo, tudo bom? Aí, no caso, isso é para mim... Como a minha moto é bem zelada, eu queria não sair do padrãozinho de original, né? Sendo que a gente já trocou, saiu do original. Mas que não ficasse... Como você... Quando você abrisse a tampa lateral, você encontrasse já fios, né? Indo como se fosse gambiarra. Sendo que você levanta um cara bom, ele vai botar por dentro do chicote mesmo. Vai inserir por dentro do chicote, vai ficar muito bom. Visivelmente, você não vai conseguir nem ver. Então, fica muito show. Então, a parte mais complicada da partida elétrica que eu achei é furar o buraco na carcaça. Por quê? Se você errar, você vai... Não vai perder a carcaça, mas você vai ter... E aí, garoto? Você vai ter que levar a carcaça para um... Para um retífico, né? Mandar preencher e furar ela. É a mais... Ainda bem que deu tudo certo. Eu vou deixar um link aqui, um link de um vídeo. Quando eu estava reabrindo a carcaça, vocês verem como foi que eu fiz. E deu 100% legal. Fio lesão. Vocês viram que na partida elétrica que ficou bem levezinha. Não ficou uma partida pesada. E outra, né? E o que veio mais bacana, né? Para mim, compensou muito, principalmente, descendo da Magnetron. Foi o Magneto. Por quê? O Magneto, ele quanto mais novo, melhor. Porque ele vai gerar bem. A bateria não vai descarregar. Porque o grande problema dessas motos com partida elétrica é o Magneto ficar velho, o ímã ficar fraco e começar a descarregar a bateria. Porque ele não vai gerar mais o suficiente para manter a carga da bateria. Então, vai acabar descarregando e você tendo a dor de cabeça. Então, rapaziada. Quando você for colocar a partida elétrica, não se iluda com o precinho lá embaixo. Não, por quê? Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. Tipo o Magneto, né? Não sei. Um detalhe. Vamos dizer o que mais. Pode ter certeza que tem alguma surpresa no meio. Por quê? Eu fazendo aqui, do meu jeito. A minha montagem de R$ 150,00, né? Com o kit, instalação, saiu por R$ 1.215,00. Certo? R$ 1.215,00. Então, rapaziada. Para quem está querendo colocar a partida elétrica na moto, esse foi o valor que eu coloquei. Para mim, ter colocado como se eu tivesse comprado no Mercado Livre. Sendo que o kit eu recebi, né? Da nossa parceira, Magnetron. Então, esse daí já foi por conta. Mas o chicote eu já tive que comprar. Não. O chicote já veio junto no kit. Certo? E outra. Só ressaltando. A Magnetron que quis mandar para mim o chicote. Porque ele não inclui no kit. Como veio algumas outras coisas a menos, então mandaram o kit para compensar, né? Mandaram o chicote completo, né? Para compensar algumas outras coisinhas que não vieram. Mas só que o importante foi o Magneto, o... Como é que é? O motor de arranque. Só coisa top, rapaziada. Só material filé mesmo. Então, rapaziada. Saiu por esse valor aí. O que você acha do valor? Saiu caro? Por que, rapaziada? Isso de R$150 para instalar, né? Isso instalar, fazer o furo na carcaça, rapaziada. Porque esse daí é que é o bicho da história. Entendeu? Mas pode variar até R$1.500, certo? Porque para ganhar alguma coisa, pessoal, tem que ser na base de R$1.500. Porque eu vendo, pessoal, R$1.250 foi para mim, colocar para mim com a mão de obra de R$150. E você sabe que você colocar um kit descompleto, instalação por R$150, não compensa, pessoal. Porque tem os problemas pós instalação. Então, eu acho que... Ah, Júlio, mas aí tem que se garantir. Não, rapaziada. Mas problemas podem acontecer. Independente de você se garantir ou não. E para ser bem sincero para vocês, foi a primeira vez que eu coloquei aqui. Foi a primeira vez que eu coloquei e ficou 100%. Ficou incrivelmente top demais. Vou mostrar de novo aqui para vocês. Só para vocês verem a partida maneira e levezinha que ficou, né? Da titanzona 007, a minha lindona aqui. Olha só como ficou. Filezão demais. E até o próximo vídeo, rapaziada. Só peço aquele likezão para fortalecer o canal. Se inscreva, sei que não for inscrito. Deixa aquele sininho ativado, porque todo dia tem videozão aqui no canal, rapaziada. E eu quero passar para vocês sempre o máximo possível de valores que você vai gastar se você quiser fazer alguma manutenção ou colocar algum tipo de peça na sua moto. E o máximo que eu puder que eu vou falando o valor. Claro, você não pode. É só uma base de valor. Mas você tem certeza que isso muda de região para região, de estado para estado. E vai depender muito da condição financeira do lugar, rapaziada. Então, você tem que avaliar no local onde você está. Mas a base aqui é essa aqui, no onde eu moro. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.